O fim do ano é sinônimo de fechamento de um ciclo, tempo de refletir sobre o que foi feito e o que não pôde ser concluído nos últimos 12 meses. Tudo isso pode contribuir para o aumento ou desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. A repórter Simone Oliveira preparou uma reportagem sobre esse assunto para a gente. Vamos acompanhar. Com a chegada das festas de fim de ano, a alegria costuma tomar conta das pessoas, mas para alguns o sentimento passa longe dessa leveza. Quando chega o mês de dezembro, até o final, eu sinto uma frieza muito grande no coração. Eu acho que é devido às coisas que acontecem no correr do ano e Natal e ano é uma festa tão linda, mas eu sinto isso do começo ao fim. Às vezes dá vontade até de chorar, mas eu me seguro e peço muita paz, muita fé no Senhor para poder acabar com isso. É todo ano que eu sinto isso, não é agora não, é todo ano, desde solteira. Fico feliz quando estou com minha família, a nascer de Natal, no final do ano, mas aquela frieza dentro de mim. Depois passa, quando terminou o ano, passa. Aí começa o ano todo de novo, normal. Mas chega dezembro, eu sinto isso. Popularmente conhecida como dezembrite, a síndrome do fim do ano define aqueles que não se alegram com as comemorações. É uma expressão, é uma forma de falar sobre o que as pessoas sentem nesse período do ano, certo? Ou seja, o período do ano em que a gente está terminando o ano, onde se pensa muito sobre o que aconteceu, como é que foi o ano, o que a gente fez, o que deixou de fazer. Geralmente é um período muito reflexivo, né? De todos. Inclusive o próximo aniversário também é um momento onde as pessoas também têm essa reflexão. Há uma maior suscetibilidade para se ter sentimentos, emoções, às vezes de tristeza, às vezes de algo não patológico, muitas vezes, por exemplo, uma sensação, às vezes de reflexão mesmo, não propriamente de tristeza. Mas em um indivíduo que já apresenta um quadro psiquiátrico, às vezes, em que a saúde mental não está bem, já há um período já que está enfrentando algum problema psiquiátrico já nesse período, ela pode, essa síndrome do final de ano, pode intensificar esses sintomas, né? E piorar o quadro daquele que já estava apresentando algo antes. Há o primeiro sinal de tristeza, angústia ou ansiedade, tendo como motivo as festas de fim de ano, é necessário buscar por ajuda de psicólogos e psiquiatras. O auxílio desses profissionais da saúde mental passou da diferença. O que era para ser um momento de reflexão, um momento um pouco mais delicado, que está se transformando em algo mais intenso, com sintomas mais pesados, algo que não está passando e que está gerando disfuncionalidade, ou um desconforto, angústia muito grande, esse indivíduo talvez já esteja começando um quadro e precisa procurar ajuda. Quem já tem um quadro e que está passando nesse período, é um período que você tem que estar mais, digamos assim, atento aos seus sintomas, ou seja, estava fazendo tratamento, estava indo tudo bem, mas começou algum sintoma a aparecer, ficar mais intenso, ansiedade, depressão. Então sempre procurar o médico, o psiquiatra que possa te ajudar, que possa às vezes fazer um ajuste da medicação, caso seja necessário. E tentar se cobrar menos também, né? Não é porque a gente não conseguiu atingir todas as metas que a gente mesmo estipulou no ano passado, é por isso que a gente precisa agora desenvolver ansiedade, ou ficar chateado. É importante a gente se organizar para tentar, então, cumprir com essas metas no ano que vai começar.